Corte Júlio, César e a bola pela linha lateral. Tentativa do Gilson, a bola é colocada na área, o lance é perigoso. Boa, a bola é enfiada para o Gilson, daria o lançamento comprido. Não tem impedimento não. Falta, falta. Mandou direto. Bem, bem o Ney. Mergulhou lá na pequena área para pegar. Levanta a Gil. E o chute direto. Ninguém encosta. Por isso o Wallace prende, conseguiu a passagem da linha de fundo, o cruzamento, olha o gol. Gol! O Hásio faz 1 a 0 para o Fluminense. Meio gol tem que ser acreditado para o Wallace, que brigou, 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 conseguiu chegar à linha de fundo e acertar o cruzamento, colocando a bola na cadeça do centroavante. O Hásio marca uma falta contra o Fluminense, uma falta perigosa. Por cobertura, gol! 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 Sérgio Vink! O Ney nem se mexeu. Adil se posicionou bem para receber com liberdade lá pela ponta esquerda. Ela vem bola para a área do Fluminense. O Hásio tentou de virada, ainda deu a sobra, Vink, bateu! Andrei salva o Fluminense com o gol aberto. Pressão agora de Carlos Miguel, abertura para Adil fazer cruzamento. Júlio César dá o combate, ele consegue colocar na área. Lira tentou cortar, não deu. Jackson veio lá de trás, pressão do Grêmio. E o Fluminense vai se safando com Júlio César no carrinho para aliviar, metendo pela linha lateral. Bateu Lira, direto, passou perto. Realmente o empate poderá ser um grande resultado. Vamos ver se o Fluminense sustenta. E é claro que tem condição de... Olha aí, ó. Gilson! Gol! A bola acabou sobrando nos pés do artilheiro, nos pés do centroavante Gilson. E ele de frente para o crime, não teve dúvida. Foi o primeiro chute dele, a gol e guardou. Faz o segundo do Grêmio, Gilson. Olha aí o Chiquinho, como chega bem de frente, bateu! O olheiro estava adiantado, mas ele errou e colocou a direita, ou melhor, a esquerda do gol. Carlos Miguel. Fabinho se enfia, é para ele o lançamento. Lira faz a marcação. Tá duro ali, Fabinho. Gilson passou. Chega também Adil, que veio de trás. Vamos ver o que acontece. Ele chamou para o pé esquerdo, arriscou. Gol! Que lindo gol do Adil! Três para o Grêmio, um para o Fluminense. Julinho passou, mas ele preferiu trazer para o meio. E acabou complicando tudo, Lira. Agora é vermelho. Já tem o amarelo. Tá expulso. A bola é tocada até Carlos Alberto na abertura aqui pela ponta direita. Ele cruza, Ézio. Olha o gol! Defendeu sem querer o Downlay. Toca a bola o time do Grêmio, incentivado pelos gritos de oleia da sua torcida. Paulão. A bola é tocada até Carlos Alberto. Pingo. Juninho. Moreno. Defesa aberta, tá valendo. Ézio pode fazer o segundo. Tocou! Gol! Gol! Ézio faz o segundo do Fluminense, o segundo dele no jogo. E diminui para 3 a 2 no Olímpico. Chegou bem o Carlos Miguel, mas não passou por Anaércio. Quando o árbitro apita. E encerra o jogo no Olímpico. Grêmio 3. Fluminense que saiu na frente. 2. Beleza. Beleza.